As praias do litoral baiano são um dos destinos mais procurados pelas tartarugas marinhas para desovar. Aqui em Vilas Atlântico, os agentes do Projeto Tamar já estão monitorando os ninhos. Para que não ocorra nenhuma interferência no ciclo de desova, é preciso respeitar o espaço demarcado. Essas demarcações, essas identificações dos ninhos são extremamente importantes para o nosso trabalho de pesquisa. Porque são através dessas marcações que a gente consegue, depois que o ninho nasce, abrir o ninho e coletar todos os dados biológicos. Então é muito importante que a população continue respeitando, como já vem respeitando esse espaço, onde a gente vem demarcando. Alguns a gente coloca um secadinho, outros não, a gente só coloca um cano de estaca. Então só para as pessoas, para os usuários de praia, para eles poderem conviver em harmonia com a tartaruga, que é possível, tem espaço para todos. Não deitar em cima, não colocar nenhuma estrutura próxima ali daquele ninho. Se os banhistas avistarem alguma situação e não souberem que ação tomar, basta ligar para os agentes do Projeto Tamar. Na maioria dos nossos ninhos, a gente tem uma plaquinha que contém os nossos números. Pede para entrar em contato imediatamente com a gente, porque a gente vai tentando orientar a pessoa até a nossa chegada. E a pessoa ligando para a gente, a gente pode ir orientando. Então, se caso encontrar filhotinho nascendo, o que eu devo fazer? Coloco ele direto na água? Não coloco? Liga para a gente, porque dependendo da situação, eu vou orientar você a colocar na água ou não. Porque a nossa aproximação pode assustar o animal e ela para, interrompe o processo de desova e volta para a água. Assim como os agentes do Projeto, munícipes e turistas têm por obrigação cuidar do ambiente comum. Legenda Adriana Zanotto